Resultava sempre. Sempre. Eu só tinha o que dizer. Antes dos tempos. Sim, antes de começar a gravar, eu só tinha o que dizer. Vamos ver se a gente vai. Sim. Lúcia. Isso é coisa a durar para mim. Eu só dizia Lúcia. E acontecia uma coisa. E se exercerei, se só tu fores o meu rei, num castelo ao lado foi por ti que eu esperei. Eu vou estar aqui, a esperar sempre por ti, tão amada e desejada. Eu vou estar aqui, a esperar sempre por ti. Olha, Lúcia! Muito obrigada. Vocês reparem com este momento. Uma real representadora do contacto fica sozinha às vezes. No mundo. Ninguém quer saber de mim. Ele é príncipe, ele é princesa e eu dependo de cá. Nada. Ninguém me liga. Nem me beijote. Olha para aquilo. Ai, tu és tão querida. Nunca me lembro se é a mim. Isso é a mémé. Deixa-me cá ver. Tu és a mémé? Pois és. A mémé? Que foi? Tu já viste? Estás caqueno na minha braça? Estás caindo na minha braça? Não país de andar... A porta... A porta com aquela braça. Meus amores. Já aquela caverá ali, assim. Diz assim, se é verdade que eles estiveram conosco no contato. É só isto, por um prato. Está ali para cá, está ali. Vocês os dois, dizem, se é verdade que eles estiveram conosco no contato. Vamos em cena. Ó, Gêmea, vocês são muito pequeninas, passem para aqui e para o celular. Isso. E o Tomás também é muito pequenino. Vamos lá. Um, dois, três. Sim, é verdade. Vosso. Estiveram conosco no contato. Muito bem. Vamos, já está. Na loucura, vou ter de vez em fazer isso. Quando estão dez dias, é que eu vou estar deitadinho ao sol. Ao sol. Ao sol, também preto. Assim como eu. Mais ainda. Mais ainda. Não, André. Olha, vai-se levantar só para descansar a cabeça, apanhar só ao ler. Não. Não. É mesmo que eu. É mesmo que eu. Ah, pois, no tempo. Vocês têm. Eu já leio muito. Vocês têm uma memória prodigiosa, não é? O tempo não é assim bom como se vou a decorar. É. 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 Diogo, a pior coisa que vos aconteceu nesta primeira série de gravações da Flore e a Bela assim, aqueles ataques terríveis, que elas não podem contar, mas depois vocês têm de contar, porque já está acabado. Pior? Pior ou mais engraçada? É, vamos ao final dos ataques seguintes que já estava toda a gente para nós. Tipo, então, é para gravar ou não, e nós não conseguimos olhar para nós. É que o pior sou eu, o programa Ataques do Rio e aqui para 10 minutos, não é tão bem. Não, não é tão bem, não é tão bem, não é tão bem, não é tão bem. Não, às vezes não, às vezes eu me desismo, às vezes eu cansaço, uma pessoa... Que vez natural. É mesmo.